Música Do próprio chuveiro elétrico, então é procurar deixar a chave na posição verão, que você já tem uma economia em torno de 30% e você também basear o seu tempo de banho, tomar um cuidado para não exceder muito esse tempo de banho e algumas pessoas, inclusive quando não está tão frio, fazer aquela questão de você se ensabuar, desliga o chuveiro, depois você liga para a hora de tirar o sabão, isso tudo vai te trazer uma economia de energia elétrica.